Fala gente, muito obrigado por clicar no link então, vamos conhecer esse belo sobrado, essa bela casa mobiliada, decorada no condomínio Playa Vista aqui em Shangri-La. O condomínio Playa Vista é um condomínio exclusivo de poucos lotes na beira mar com acesso direto ao mar. Shangri-La fica a 130 km da capital Porto Alegre no Rio Grande do Sul, litoral norte. Vem comigo conhecer esse belo imóvel. Gente, aqui embaixo nós temos uma sala de estar, um living com lareira. Ela possui aqui embaixo quatro ambientes, sala de estar, jantar, sala de jogos e um espaço gourmet, além da cozinha. Contando com a cozinha, são cinco ambientes, totalmente integrada. Gente, nota o detalhe da casa, toda clara, toda clean, com bastante iluminação natural. Gente, olha o detalhe dessa pele de vidro aqui na parede da casa. Faz com que a noite, o jardim de inverno, possa estar praticamente dentro da casa. Isso é um detalhe bacana pra caramba. Com certeza é um imóvel muito diferenciado. Olha o tamanho dessa cozinha, super equipada com móveis e elétrons de última geração. Dá uma olhada no granito, no estilo que foi feito. Muito legal essa cozinha. Vale a pena conhecer esse imóvel. Ele está vendo, hein, gente? Eu vou deixar embaixo valores, condições de pagamento e demais fichas técnicas desse imóvel. Vamos comigo conhecer o restante desse imóvel. Gente, o que me chamou a atenção foi o lavabo e o estilo dessa torneia e dessa cuba. Dá uma olhada. Gente, além dessa pele de vidro que dá integração à noite com o jardim pra dentro da cozinha, né? O arquiteto foi feliz em colocar, o proprietário, né? Colocou uma parede de gesso que desce desde o teto, o pé direito, até o chão no porcelanato. Ficou muito legal essa ideia. Ficou bacana mesmo, gente. Além das dormentes lá no jardim, né? Pra gente caminhar. Aqui, então, a gente tem mais uma bela vista aqui desse living maravilhoso. Integrado com o jardim de inverno. Além disso, temos aqui nos fundos da casa um belo espaço privativo cercado de cerca viva pra quem é gaúcho tomar aquele belo chimarrão no final de tarde. Gente, dá uma olhada como foi bem planejada essa casa. Aqui a dispensa dela, ela é privativa, é separada da cozinha e do espaço gourmet. Além disso, a dispensa, ela é integrada à área de serviço e à dependência de empregada e com uma porta lateral que dá acesso à parte de fora da casa, podendo acessá-la diretamente pela dependência de empregada ou pela área de serviço. Bem planejada essa ideia. Note os detalhes, note o diferencial desse imóvel. Com certeza, foi planejado por um morador que não pretendia vender esse imóvel. Baseado praticamente nas suas necessidades diárias. Acessando então, gente, a primeira suíte. É uma suíte térrea, totalmente preparada para um vôzinho, uma vôzinha que não possa subir escadas. Belo tamanho, belos móveis, bem fáceis, bem perto da porta de entrada. Dá uma olhada aí. Gente, dá uma olhada o que é essa escada. Olha esse ilustre. Olha esse ilustre. Olha o detalhe, gente, desse primeiro dormitório. Ele é um dormitório que também é dentro de um outro quarto. Vamos supor, o pai e a mãe dormem ao lado dos filhos que dormem nesse dormitório, que também tem exclusividade a um banheiro. E o quarto é preparadinho, todo montadinho, praticamente, para as crianças dormirem. Dá uma olhada nessa ideia muito legal que o arquiteto teve. Esse aí, então, seria os quartos dos pais, que estariam dormindo na mesma peça dos filhos, no quarto atrás da cabeceira deles. Acessando, então, a terceira suíte. Note o tamanho dela, o tamanho da cama, bem espaçosa, bem equipada, bem montada. E como ela é clean, branca, suave, leve, combina com qualquer ideia de gosto, com certeza. Gente, acessando, então, a próxima suíte. Note que nessa aqui, os pais já optaram por o filho dormir ao lado deles. É uma bela suíte, um tamanho bem bom, banheiro bem grande também. Todo clean, com box de vidro fechado e revestido com pastilhas. O box, olha o detalhe da cuba e sobre cuba, todo em celestone branco. Mais um detalhe que mostra que a casa foi totalmente planejada para a família. Um detalhe essencial, um frigo bar e armários no segundo piso entre todas as suítes. Então, gente, por fim, acessando a suíte principal de quem paga a conta. Dá uma olhada nessa bela suíte. Não tenho nada que comentar. Deixo vocês aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. E até o próximo vídeo. E muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Deus abençoe você. E muito obrigado por assistir até aqui. E muito obrigado por assistir até aqui.